Vamos lá iniciar mais um dia de trabalho, graças a Deus, aplicativo direcionado lá para o Itaim Bibi, vou iniciar as atividades agora, são exatamente 5 horas e 32 minutos, categorias ativadas, aceitando pagamento no dinheiro por enquanto, Xe Comfort, esse carro aqui entra no Xe Comfort, tá pessoal? Vamos ver aqui o computador de bordo para a gente fazer o cálculo da despesa do combustível no final do vídeo, tanque de combustível cheio, estou abastecendo no etanol, estou pagando 3,20 no litro do etanol, beleza? Vamos devagarzinho, tranquilo, sem pressa, a meta do dia de hoje é 400 reais, só volto para casa com 400 reais no bolso, beleza? Hoje é sexta-feira, um dia muito bom para rodar na cidade de São Paulo, é um dia que tem bastante movimento, barzinho, balada, olha aí, corrida lá para o Itaquera, shopping Itaquera, mas eu não vou não, 40 reais a hora, 2,36 o KM, não, não quero não, não vou fazer não, daqui a pouco vai tocar coisa melhor, beleza? Sexta-feira é um dia muito bom, muito barzinho, muita balada, muita confraternização acontecendo na cidade de São Paulo, então quero aproveitar esse dia para poder fazer dinheiro rápido. A minha estratégia hoje vai ser priorizar corridas médias e corridas longas, tá bom? Eu quero fazer aí viagens que pagam aí no mínimo 45 reais por hora, eu quero trabalhar mais ou menos aí umas 9 horas no dia de hoje, não quero passar disso, tá bom? Porque amanhã é sábado, é um dia muito bom, então eu tenho que estar 100% para trabalhar amanhã, que é sabadão. E agora eu vou mostrar para vocês a configuração que eu fiz no aplicativo Rota para a gente trabalhar no dia de hoje. Deixa eu mostrar aqui rapidinho, no dedinho, configurar valores, opção número 4, ganho mínimo 10 reais, ganho por hora 45 reais e ganho por KM, não precisa, beleza? Deixa eu ver essa corrida que está tocando, está pagando muito mal, 33 reais por hora, a gente não faz. Corrida pela 99 pagando muito mal, 30 reais a hora, recusar sem afetar a taxa de aceitação. Já faz aí 11 minutinhos que eu estou aqui parado, aguardando tocar viagens e não tocou nada. Então o que eu vou fazer, pessoal? Vou movimentar o carro sentido centro. E está bonito o mapa, hein? Lá para o lado do centro, mas o trânsito também deve estar daquele jeito, hein? Se você não me conhece e chegou agora aqui no canal, seja muito bem-vindo ao canal do Luqueco. Meu nome é Lucas, sou motorista aqui em São Paulo há 4 anos e eu criei esse canal para compartilhar minha rotina com vocês e dar dicas de como faturar mais nos aplicativos. Então, convido você a se inscrever no canal e nunca aceitar uma corrida dessa. Show! Show! Corrida ruim! Ih, vamos para cima. Vambora! Ah, meu. Sem chance, hein? Caramba, já fazem ali, ó, 40 minutinhos. Opa! Idade líder, 30 reais, 42. Dez minutinhos de você. Aí, ó, tocou consolação pela Uber. Vambora! Vambora! Aperto o play, Luqueco! Vambora! Na hora que eu dei lance, só falta o Dwayne Driver ter vindo. Quer ver? Ah, não veio não. Vamos nessa daqui, para a consolação. Essa do Dwayne Driver ia ser melhor. Ia me deixar mais perto ali, né? Cidade líder, tá, tá, tá. Mas é o seguinte, essa daqui já vai me levar lá para o miolo. Lá para a confusão. Vambora! Paciência, né? Fazer o quê? Ah, 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 ah! Lá! Tocou outra aí, ó. Parque São Jorge. Poxa vida, galera. Deus sabe de todas as coisas, não é mesmo? Então, vamos aguardar tocar uma corrida melhor. Vai vir coisa melhor. Fé em Deus. Olha o que eu falei para vocês aqui, ó. No Comfort Aperta o play, Luque Vem uma corrida melhor Deus é maravilhoso Galera, pelo endereço de embarque Pelo destino, eu acho que eu já fiz Essa corrida antes, hein? Eu acho que eu já fiz essa corrida, talvez eu já conheça esse passageiro Deixa eu ver aqui Ah, eu acho que é ele mesmo, hein? Não sei se ele vai me reconhecer, mas eu já fiz corrida dele já Olá, tudo bem? Fica à vontade, boa noite Uber do Wagner, né? Fiquem à vontade, boa noite Fica à vontade, tem um código, né? É, 8142 8142, perfeito A gente vai lá na Malha Franco Corrida tocando aqui Bem na hora que eu vou falar com vocês, ó Lá pra Ferraz de Vasconcelos Não? Vila Curuçá Da onde eu vim? Vou nada? Eu não vou, não Queria contar pra vocês que a Uber Tirou o meu direcionamento, como que ela fez isso? Eu deixei o passageiro Na hora que eu tava saindo do shopping Anália Franco Ela pediu pra mim tirar foto Pra confirmar a identidade Ó Vai lá pra Guarulhos Mas eu não vou fazer essa corrida, galera Por quê? Tá pagando, ó Dinâmico de mais 4,50 Então eu quero pegar uma corridinha curtinha Ou uma corrida lá pro centro expandida Agora eu tô sem direcionamento, né? Eu quero ir lá pra Bagunça Quero ir lá pro centrão lá Ficar lá, pô Oportunidade, hein? Corrida de oportunidade Essa daqui, ó 33,96 É o que tá pagando Média de ganho por hora De 50,94 E ganho por KM De 1,94 Galera Ó Ver no Maps O Rota, ele mostra pra você Exatamente O endereço do passageiro Isso daqui é muito bom Pra sua segurança Principalmente se você é iniciante E não conhece a cidade de São Paulo Olha aí, ó Você consegue ver exatamente Pra onde o seu passageiro tá indo, ó O que é que vocês acham, hein? Bora fazer essa corrida? Boa noite Boa noite, tudo bem? Natasha, né? Isso Fica à vontade, tá? De nada Fechou? Fechou Só confirmando Nós vamos lá no Limão Na Rua Augusto, né? Bateu Corrida pro Itaim Bibi Olá, tudo bem? Rebeca? Boa noite Boa noite Fica à vontade, tá? 9 horas e 29 minutos Fiz uma corrida, ó De lá do Brooklyn Aqui pra consolação No Comfort 33 reais e 40 centavos Corrida boa 33 minutinhos Foi boa a corrida E agora eu tô aqui pertinho Do Shopping Higienópolis Tentar pegar alguma coisinha aqui Sair daqui com viagens Passei ali no Mackenzie O Mackenzie tava cheio de gente, hein? Pessoal bebendo Barzinho Gostosinho, né? É, aí o motorista sofre depois, né? Hoje é o dia que o passageiro Pede o celular no carro Já que o passageiro pede pra parar o carro Pra poder Mas tá bom, né? É importante a gente ganhar o nosso dinheirinho E Deus vai abençoar Que a gente não vai se estressar E vai pegar uma corrida muito boa Pra Vila Mariana Aperta o play, Luqueco Passageiro tá aqui, ó No Shopping É isso mesmo? Tá lá no Shopping Show de bola Deixei o passageiro E já tocou uma corrida lá pra Barra Funda Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó Vinte e quatro reais e sessenta e sete centavos Corridinha mais ou menos, pessoal Não vou falar pra vocês que Nossa, que corrida boa Mas é uma corrida que vai me levar pra uma região boa, né? Vai me levar pra uma região boa E de lá, quem sabe não toque uma corridona bacana, né? Aquela corridona que a gente gosta Lá pro aeroporto de Guarulhos, hein? Já pensou? Ah, vai ser bom demais, hein? Deixa eu ajudar ela aqui Com a mala Com vontade, Rafaela Nós vamos lá na rodoviária da Barra Funda, né? Sim Combinado Tem algum caminho de preferência até lá? Pode ser Previsão de vinte e cinco minutinhos até lá, tá? Ok Vamos lá Finalizar a corrida da passageira Aqui na Barra Funda E aguardar tocar alguma coisa agora, né? Será que toca alguma coisinha aqui? Tocar toca, né? Mas tem que tocar boa Aquela corridona boa Alavancar os ganhos Vamos lá Vamos dar uma voltinha Vamos nessa Não é das melhores Mas Opa Manhã Como assim, hein? Pediu pra terceira Eu vou fazer essa viagem Porque essa viagem Ela tá no cartão, pessoal Tá vendo? Desabilitei o dinheiro, ó Então se torna algo mais seguro Mas você tem que tomar muito cuidado Usuário convidado Tá vendo, ó Tudo bom? Eu procurando carro Tudo bem? Tudo bem Fica à vontade Confirmando o endereço A gente vai lá na Vila Maria, né? Isso Tá Corrida finalizada, pessoal E agora eu vou parar aqui, hein? Tomar um Guaraná Guaraná não Tomar uma água, né? Comprar uma água aqui na conveniência Olha a corrida boa, hein? Corrida boa no tempo, hein? Vai me levar pra uma... Olha Pra uma região boa, hein? Moema Eu vou nessa viagem Deixa eu só ver onde tá esse passageiro Ah, vou abortar Vou abortar 3.9 pra buscar Agora eu fiquei com dúvida, hein? E aí? É, vou pegar aqui um Gatorade aqui rapidão Vou buscar essa corrida aí, hein? Atualiza aí o saldo Atualiza Atualiza o saldo 268 reais e 32 em 9 viagens Que horas são? São 11 horas e 39 minutos Tudo bom, Rodrigo? Tudo que... Gatorade Vai lá no tatuapé, né? Isso, dá uma voltinha Vambora Querendo me mandar embora, né? Mas eu não vou não Vou ficar aqui, meu Deixa aqui E você? Já me segue lá no Instagram? Me segue lá no Instagram Arroba canal do Luqueco Vou deixar passando aí na tela pra vocês Todos os dias Tô compartilhando com vocês vídeos novos Vídeos que eu não coloco aqui no YouTube Não Não vou nessa corrida Beleza? Então me segue lá no Instagram Arroba canal do Luqueco Tocou, tocou, tocou Corrida lá pra Vila Olímpia Pagando 32 reais Quase 33 reais, ó 1,68 km Tá pagando uma média de 63 reais por hora Eu vou nessa viagem, hein? Chegando lá Vou direcionar pra casa Tentar pegar um tirão pra casa Pra gente finalizar o dia de hoje Opa, boa noite Tudo bem? Boa noite, Victor Boa noite Ele mesmo Fica à vontade, tá? Beleza Beleza Quase que eu perco essa corrida, pessoal Que corrida boa 51 reais e 35 Pra fazer em 25 minutos Tá pagando 2,39 o km Vambora Que banho de água fria, hein? Poxa vida Ufa! Até que enfim Consegui pegar uma corrida boa, pessoal Corrida de 30 reais Lá pro Cambuci E eu vou fazer essa viagem Passageira já tá aqui, ó Do lado, ó Tranquilo 30 reais Cambuci Aí do Cambuci A gente volta pra cá Ou vai pra casa, né? Descansar Já são 2 horas e 28 minutos Demorei demais Pra pegar essa viagem Pelo amor de Deus Só tocou corrida ruim 1,33 o km 1,41 o km Aí não vale a pena, né? Aí não dá Vambora Pra casa 55 reais Portoralvinho, ó Já vai me deixar pertinho de casa 3 minutos o passageiro de distância Aperta o play, Luqueque Vambora Vamos lá Tudo bem Vamos lá O que aconteceu Não tem Tá vendo? Não tem Tem que colocar aqui Conflito com o passageiro, ó Vou mostrar pra vocês aqui Última viagem, né? Deixa eu destralar a porta aqui Vou mostrar pra vocês Olha isso Cheiro podre, meu Não sei se é rum Não sei se é um whisky Isso aqui É um cheiro zoado, gente Nossa Última viagem Ai Ai Que desânimo, viu? Poxa vida Pra que que o pessoal faz isso, né, meu? Sem nenhum tipo de respeito com a gente Nossa Cada dia que passa tá pior Quero bater um papo com vocês Antes de chegar em casa Igual vocês sabem, né? Minha casa tá em construção Pessoal Poxa vida Não vejo a hora de terminar E olha Exige muito tempo da gente A construção Muito tempo mesmo Essa semana aqui Eu não consegui trabalhar Só consegui trabalhar na segunda-feira E agora na sexta-feira, né? Vou arrepiar no sábado e no domingo Aí tentar levantar uma grana Pra gente conseguir terminar logo aquela casa, né? Poxa vida E vai dinheiro, viu, gente? Vai dinheiro Fiz orçamento de porta De janela De piso Mão de obra Olha É de cair o queixo O negócio, hein? Eu vou ter que trabalhar bastante mesmo Depois eu vou fazer um vídeo falando sobre isso, né? Vou falar pra vocês aí alguns valores E assim, não é brincadeira não, gente Se a gente quer ter alguma coisa na nossa vida A gente tem que ralar muito pra conseguir Tem que ralar muito A gente que veio de baixo A gente tem que ralar bastante pra conseguir Mas não é impossível, né? Em nome de Jesus Logo menos aí A gente vai conseguir terminar aquela casa E aí hoje, poxa Tive que picotar parede Tive que tirar entulho Meu Assim Quem tá acompanhando lá no Instagram Tá vendo, né? E aí, poxa Tô cansado Por esse motivo eu voltei pra casa mais cedo Porque senão dava pra ter feito um resultado até melhor, tá? De sexta pra sábado é bom Esse horário das quatro horas da manhã é bom Mas eu vou trabalhar Vou pegar firme aí no sábado e no domingo Não adianta nada eu ficar até tarde E depois não ter um rendimento legal no sábado e no domingo, tá? Então por esse motivo eu tô recolhendo o time agora Antes de mostrar o resultado pra vocês Quero dizer que aqui, ó Na descrição desse vídeo tem um link pra você fazer uma cotação gratuita Da proteção veicular da Teg Pro Faz a cotação gratuita do plano 6 estrelas E compara com a sua proteção atual Que eu tenho certeza absoluta Que você vai fazer negócio, beleza? A única proteção veicular que te oferece Proteção salário de até R$2.400 E tem um cupom de desconto na adesão de 10% Tudo aí na descrição do vídeo Entre em contato com o pessoal da Teg Pro E aproveita, beleza? Não vacila, ande protegido Eu rodei 212.4 km Foram 10 horas e 25 minutos com o carro ligado Média de consumo de 9 km por litro Só lembrando que eu estou abastecendo no etanol Eu fiz R$85,00 pelo Indriver Foram duas viagens E pela Uber eu fiz aqui, ó R$333,00 em 11 viagens Beleza, pessoal? Somando isso, dá R$418,00 de ganho no dia de hoje A quilometragem dividida pela média de consumo Me dá a quantidade de litros Vezes o valor que eu estou pagando por litro Que é R$3,20 Então eu gastei R$75,52 Pra trabalhar no dia de hoje Agora eu vou descansar, pessoal Não esquece de mandar esse vídeo pro seu amigo Que é motorista de aplicativo Vai que alguma coisa que eu falei ajuda ele, não é mesmo? Deixa o like nesse vídeo Me ajuda bastante E me motiva a gravar conteúdos pra vocês aqui Todos os dias, beleza? E não esquece também de se inscrever no canal Ative o sininho aí pra você receber as notificações do YouTube Toda vez que eu publicar um vídeo novo Beleza? Tamo junto, galera E até o próximo vídeo Tchau!